Gente, mas que que é isso, pô, Gustavo? Que que é isso que é, idiota? Gente, que horror. O programa hoje é sobre drag queen, eu não tô sabendo. Não, não é sobre drag queen, não. E qual o problema se fosse também? Que horror! Não, nenhum problema. Ó, drag queen do mundo é você. Não, não é, não. Se você tivesse esperando, entendeu? Se tivesse esperando eu acabar a minha fantasia, você entenderia melhor. Mas você é bicha ansiosa. Aqui, ó. Entendeu agora o que que é? Entendeu quem que eu tô homenageando? É a Xuxa? Não, é o Michael Jackson. Claro que é a Xuxa, idiota. Eu vou homenagear os anos 80 e a Xuxa é uma pessoa super importante na minha vida dos anos 80. Na verdade, a Xuxa é uma pessoa importante na minha vida até hoje. Tá, mas peraí, o tema do programa é anos 80, a Xuxa. Anos 80! Anos 80, tá, é isso que eu queria saber. Ai, que preguiça. Preguiça nada, então vamos preguiça pro palco, com preguiça pro palco. Vamos lá fazer o programinha. Não, vamos nada pro palco, sabe por quê, Marquinhos? Eu queria pedir uma ajuda sua. O quê? O cara quer fazer o Praga, eu dei 200 reais na mão dele, ele sumiu. Quer que eu ligue? Que não, eu queria que você fizesse o Praga, que você é idêntico ao Praga. Faz o Praga pra mim, Marquinhos, pelo amor de Deus. Gente, eu tô acreditando. Pelo amor de Deus, já tá tudo em cima, já tô com a peruca, já tô pronto. Faz esse Praga pra mim, pelo amor de Deus. Faz esse Praga, eu não tava precisando. Faz, Marquinhos. Onde tá que tá essa roupa? Tá lá dentro, pega lá com a mulher, tem duas pessoas segurando a roupa. Sério, isso mesmo? Devido ao tamanho da roupa. Dá o Praga pra ele aí, gente. Amiguinha, acho que é hora de brincar. Estamos esperando só você chegar. A felicidade se contas de hoje, amor. Bom dia, amiguinho, já estou aqui. Tenho tantas coisas pra nos divertir. Quero ouvir vocês, vou contar até três. Um, dois, três. Vamos todos uma vez. Pular, dança, correr, cair no chão. Cantando alegremente esta canção. Um, dois, três. Vamos todos uma vez. Bom dia! Bom dia, gente! O programa de hoje é pra você que nasceu, cresceu vendo Xuxa. Pra você que cresceu jogando videogame, pulando Pogobol. Enfim, o programa de hoje é pra você que não cresceu. É pra você, Peter Pan, que tá apegado aos anos 80. Eu já te vi, viado! O que vocês lembram dos anos 80? Ah, eu tinha o Pogobol. Ah, eu amava também. Eu adorava, sim. Que é o que pulava, assim, né? Isso! Joguei-me. Riverhead, Pac-Man. Na minha época, nos 80, era Xuxa, né? Eu gostava da Xuxa. Gostava muito. Tinha vontade até de ser Paquita. Tchau. Tchau. Gente, tem tudo dos anos 80. Tem moda dos anos 80, disco dos anos 80, show dos anos 80, inclusive os traumas, né? Inclusive os traumas. Porque, por exemplo, o programa da Xuxa eram 500 crianças, mas só uma ia embora na nave. Quer dizer, as outras 499 ficaram traumatizadas, renegadas, ia embora pra análise, tomando remédio, enfim, apanhando da mãe. Gente, uma vez aconteceu uma coisa super esquisita comigo, que eu tava no show da Xuxa e tava tudo acertado, assim, pra eu subir na nave espacial com ela. Do nada, ela desfocou, não me chamou mais pra eu subir, assim, uma coisa que eu lembro até hoje que me marcou, né? Que me traumatizou. E ela não explicou também porque que eu não ia subir, sabe? E quando ela me perguntou assim, pra quem que você quer mandar um beijo? Eu falei, pra minha mãe, pro meu pai e um caminhão especial pra você, Xuxa. E, na verdade, nem sei se na época eu queria mandar um beijo pra ela, mas eu queria, assim, eu tava querendo puxar o saco dela, porque era interesse mesmo, né? Gente, sabe o que eu fiquei sabendo? Que vai ter remake de Que Rei Sou Eu. Que teve o remake de Ti-ti-ti, agora vai ter de Que Rei Sou Eu. Pra mim, acabou minha vida, né? Eu via todas as novelas. Eu vou querer ver com certeza. Vamos ver ela em casa? Ai, gente, essa novela tá chata demais. Deus me livre. As novelas de hoje em dia são muito ruins, sabia? Mas são ruins mesmo. Se eu tivesse um número pra ligar, eu ligava na hora pra reclamar. É ruim demais. Eu gostava da novela dos anos 80. As noventas e os anos 80 eu adorava. Regina Duarte, eu via tudo dela. Raia da Sucata, tudo eu assistia. Eu adoro ela. Eu botava as crianças aqui na sala pra assistir, elas ficavam horas assistindo. Porque a Regina Duarte, ela aprende a gesta, porque ela é muito boa atriz. Eu gosto muito. Pra mim, Regina Duarte é que nem Julia Roberts no cinema. Não tem outra igual. Nada. É insubstituível. Eu adoro. Eu gosto mesmo. A única coisa que eu não gostava dos anos 80 era eu, né? Eu era muito ruim mesmo. Cabelo era ruim, roupa era ruim, era um horror. Eu não sei como é que pode. Quer ver? Bota uma foto aí. Olha aí, gente, que coisa horrorosa esse cabelo. Deus me livre esse cabelo. Dá pra guardar um pombo aí dentro. Como é que pode alguém fazer esse cabelo, gente? Graças a Deus, a Simone House apareceu, entendeu? Porque aí ela explicou melhor. Vocês vão ver que ela se inspirou nesse cabelo que eu fiz nessa época. Sabe? É muito ruim. A roupa que vai... Já tirou? Bota aí de novo. Olha a roupa, gente. Essa roupa... Isso aí é figurino de chacrinha, gente. Eu acho até que o meu casamento, o Carlos Alberto acabou com essa roupa. Se bem que foi o Carlos Alberto que não deu essa roupa, né? Olha ele aí, já vou cortando nosso casamento. Mas é muito ruim mesmo. Gente, eu tinha um amigo quando era criança, ele imitava Tieta. Ele era criança e já imitava Tieta. Hoje em dia, ele é uma drag queen maravilhosa, né? Porque criança imitando Tieta só podia dar nisso, né? Só a mãe dele que não via. E, de repente, até vão fazer o remake aí de Tieta, hein? Fizeram de titi, vai ter que errei, sou eu. Vai que não teve. De repente, tem Tieta também. Com certeza. Anos 80. E esse meu amigo podia fazer. Com certeza. Não vira o burburinho aí que ficou? Da pessoa que ia fazer Gabriela. De repente, podia ser ele. Com certeza. Alô? É da emissora, queridos. Oi, meus... Eu tô aqui com a atriz que tava escalada pra fazer Gabriela, e do nada foi reprobada. Vocês vão botar quem pra fazer? Vocês vão errar de novo. Vão botar quem? Essa garota aí que partiu tudo. Ridícula. Tá gasta. Tem que botar ela pra fazer que é verdadeira Gabriela. Olha aí. Já ando nua. Ela só anda nua, que ela tá dizendo aqui. Anda nua. Sobe o telhado. Sobe com a árvore. Mata a bicho com a boca. Chegou aqui em casa, eu tô com a campainha, eu abri a porta, ela pulou um muro. Maravilhosa. Que que não pode ser ela? Claro que eu sou peluda. E daí que ela é peluda? E daí que ela é peluda? Verdadeira Gabriela é peluda. Ela tá aqui, ó. Peluda, ridícula, cheia de pereba, suada, gorda, horrorosa, tosca. Maravilhosa. Será aí daqui eu vou ter que trocar estofo, reformar tudo. Ah, que que é isso? Cês tão errados, cês não tão percebendo? Eu sou mais da primeira versão. Ela é da primeira versão. Da primeira. Canta, peraí. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre... Olha que coisa linda. Sabe a letra, a voz encorpada. Maravilhosa. E daí que ela não decorou texto? A primeira Gabriela não decorava texto. Não seria analfabeta. Os dois ficam lá pública. Ridícula. Tem que ser ela. Deixa eu ligar na minha cara. Tão irredutíveis. Cê não consegue, de repente... De repente, vou tentar botar você mesmo no planeta dos macacos. Que vão refazer agora. Fiquei sabendo em Hollywood. Mas aí tem a coisa do inglês que eu não falo, né? Mas também é ruim. De repente, então, te bota aqui no Tivoli Park, meu anjo. Baseir na Conga. Que aí cê ganha diária? Pode ser. Vou tentar isso. Pode ser. Um parque. Fazendo macaca. Tá, pode ser. Que solta. Cê sabe correr, sabe tudo, né? É isso aí. Derrubar o povo. Tá. Opa, opa, opa! Que que é isso, Violeta? Ó, sabia o que que a senhorita tá fazendo aí com o meu material de campanha? Achei no lixo, cê acredita? Aí eu fui, peguei pra reciclar. Que eu vi no lixo. Aí eu falei, esses cabos seus, hein? Eleitorais devem ter jogado tudo no lixo. Mas tá aqui, ó. Resgatei. Tá tudo aqui. É por isso que aquele zoiudinho fura-olho me ultrapassou na pesquisa. Sabe o que que cê precisa? Uma marqueteira boa. Sério? Eu focaria mais, assim, nos seus pontos fortes, assim. Bíceps, tríceps, corpinho sensual, botava um santinho mais sensual. Você lembra? Botava, botava. Eu botava. Quadríceps? Quadríceps, tudo isso. Violeta. Vamos logo direto ao ponto. Vamos. Vamos. Quanto é que você vai gostar, hein? Gostei de mim, sim. Olha a atitude dele. Dá pro jingle? Dá pro jingle. De igualbel? Dá. E a filipeta? Tem filipeta? Tem. Tem? Tem sim. Nem tanto. Tem cartaz? Tem cartaz, sim. Tem auditor? Outdoor. Outdoor. Tem cartaz. A minha candidata é dona da forradora. Eu vou conduzir no furo, tô tendo a ser a cura. E quem não vota nela, eu quero que se exploda. Vai dar nessa eleição, a dona da forradora. Representa o mau caratismo, a tosqueira, né, o Nair Belo Horaci Balabanian? Chega! Eu quero saber da minha candidatura. Porque meu número é 171. É, porque remete a você, que é 171. E se você quiser, pode ser 009 também, que é a cobra no jogo do bicho. Olha só, bicho, você vai ver na hora que eu perder minha paciência com você. Eu quero saber uma coisa. Eu não tô preocupada. Eu tô sem moral nenhuma. Eu tô preocupada. Eu quero saber se esse jingle que tá falando que eu compro candidato pode dar ruim pra mim. Responde, Rick. Ah, garota. Deixa eu falar uma coisa pra você. O povo gosta de saber a verdadeira verdade do político, entendeu? Então eu tô sendo sincera com o povo. Então pronto. Mande tocar nas rádios e ligue para perder bis, igual dois filhos de Francisco. Faz isso. E agora eu vou me preparar para poder ser a dona da porra toda. Da porra toda. É dona da porra toda. É dona da porra toda. É dona da porra toda. Só é o mesmo. É dona da porra toda. É dona da porra toda. É dona da porra toda. Eu, hein? Uma pessoa colhota dessa e não enxerga um palmo na frente do que tá acontecendo. O que você tá querendo dizer? Eu tô querendo dizer o quê? Eu tô querendo dizer que eu botei a Leonora aqui porque é a Leonora, ô, seu Lupércio. Eu tô vendo que ela tá querendo reatar com você. Então eu tô tentando ajudar. Eu tô pensando, na verdade, na família brasileira. Ah, é? É, deixa. Eu vou tirar, então. Não, não. Pode deixar, pode deixar. Desculpa por ter pensado mal do senhor. Tá, sou desculpado. Senhor Lupércio, deixa eu te falar agora? Eu pensei o seguinte. Eu mudei você um pouquinho, botei você um pouquinho mais heteropop, tá? É assim, ó, que eu pensei em fazer. Pescou? É, sou eu? Hã? Ah, viado. Para de show. Claro que não é você. O que importa aqui é a sua olhota, que é o seu olhar 43, que é o que vai pegar o povo, fisgar o povo. Tá bom. Pode publicar. Maravilha. Então, seu Lupércio, vai descansar agora, que Deus o tenha, e vai descansar a sua imagem que tá gasta, tá? Tava onde, Ratazana? Tava fazendo, comprando coisa pros eleitores. No shopping? Fazendo campanha. Ué, com coisa de grife? Mas é que, Rick, hoje as pessoas, elas não querem, não estão aceitando mais nada. A gente dá 50 reais pra elas, eles não aceitam. Eles nem em dentadura aceitam mais, só querem implante. Violeta, o que que significa isso? O quê? Pô, eu te contrato pra ser assessora da minha campanha e, pô, descacho meus santinhos todos no lixo. Violeta, que coisa horrorosa. Falei pra você. Não é assim. É pra ficar jogando de cantinho em cantinho, disfarçando. Escuta aqui, eu quero saber onde é que tá o meu dinheiro, sua ladra. E eu vou me destruir a minha campanha e, pô, descacho meu dinheiro. E, pô, eu quero saber onde é que tá o meu dinheiro, sua ladra. É. A senhora é destruidora, viado. Sou destruidora. A senhora é choque de monstro, viado. Eu sou babado, não sou. A senhora é babado, viado. Eu boto a cara no sol, não boto. A senhora boto a cara no sol, viado. Eu tô estourada. A senhora tá estourada, viado. É um aprendizado trabalhar comigo, né? A senhora é um aprendizado trabalhar com a senhora, senhora. Eu tô derrubando o forno. A senhora derruba um baita de um forno, senhora. Juliana tá desmaiada comigo. A Juliana deve estar completamente desmaiada. Eu sou babado, né, gente? Eu tô hypada. A senhora tá hypada, viado. A senhora... A senhora lacra. Eu sou anárquica. A senhora anárquica. A gente é anárquica. A gente não leva coió, a gente dá coió. A gente dá coió, meu velho. Maravilhoso, gente. Falou tanta coisa. Quer tomar uma aguinha pra relaxar? Pode ser. Você prefere que a Poli te entrega uma água ou o Boy Magia? Pode ser o que for escalado pra entregar a água. Por favor, entre o Boy Magia. Dois, Boy. Dois. Dois. Dois, Boy. Tá louco. Obrigado, John. Obrigado. Tá louco, obrigado. Eles tão loucos por mim, esses dois. Vivem me ligando. Tô com stream, mas não fazem meu tipo. Não faz tipo, né? Não faz meu tipo. Vixe, olha só. Fui fazer uma busca xamânica essa semana e descobri qual foi meu animal de poder. Tô passada. Eu também achei que fosse, mas não é. Você acredita? Ué, gente, urso? Não, ridícula. Ué, esquisito. Demônio? Não, deu tigre. Você acredita? Tigre? Estranho, né? Ué, não seria tigressa? Eu também tô indignada com isso. Muito estranho, gente. Muito estranho. Se eu faço a busca décimo da viada, eu refaço a busca inteira até da viada. Só abuso. Pegando esse gancho, a senhora é uma pessoa religiosa, viada. Eu acho assim, viada. Eu acho que a gente quer viada, a gente é experimentativa. Tá. Eu acho que a gente vai num budismo, a gente acha chato. A gente vai num cristianismo, a gente acha monótono. A gente vai num espiritismo, a gente tem medo, a gente assusta com espírito. Eu acho que, no geral, a bicha, ela circula. Circula, né? Conta um pouco das suas andanças astrais, minha gente. Eu acho assim, eu acho que a gente é chochada até no plano espiritual. É, né? Ai, que chocada. Eu acho que quando o hétero vai pra lá, entendeu? Ele tem de quem de frente, né? E quem representa ele é um caboclo. Um preto velho. É um cacique com guerreiro. Entendeu? A gente chega lá, a gente tem o quê? A gente tem uma cigana. A gente tem uma pombagira. A gente tem um erê, que é uma criança que não sabe o que é viado, mas já é pintosa. Eu tenho uma pombagira cirista, mas abapo caso, olha só. Quando você era pequena, você brincava com os meninos ou você já era discriminada? Eu já era discriminada, mas eu brincava com os meninos. Já era audaciosa? Eu já era audaciosa. Como era essa brincadeira? A gente brincava de piscote. Jura? Aí como que era a brincadeirinha? Era assim, a gente pica-esconde, a gente se esconde. E aí os héteros vinham e se escondiam junto comigo. Mas todos se escondiam comigo. Quer dizer, quando me achava, achava todo mundo. Entendi. Mas eu gostava. Entendi. Você brincava mais de quê? Eu brincava mais de carniça. Carniça? Ai, conta. Como é que era carniça? Eu abaixava. Eu era sempre a carniça, tá? Tá. Eu abaixava de carniça e os héteros iam pulando. É, pulando, né? Eu gostava até quando o hétero desequilibrava porque ele caía, que a gente fazia uma coisinha. Ficava mais tempo. Ficava mais juntinho, tempinho com o hétero. Agora, olha só. Estudei pra fazer essa entrevista, tá? Queria te perguntar outra coisa. Você acredita que o patriarcado regula a sexualidade feminina e, ao mesmo tempo, estimula a postura predatória no homem? A faia é merda, né, gente? Eu não vou responder isso, não. Gente... Muito engajada demais essa pergunta. Amor, você tem que coisar coisa pra gente não ficar ventida. Pergunta maneira, entendeu? Eu queria fazer uma pergunta pra essa bicha. Fala, galera. Que é bem bicha mesmo, né? Ela quer morrer ou o que quer? Tá entendendo? Eu queria saber, bicha, se você nunca pensou em ser hétero. A gente... A gente tá com uma granada. Eu tenho uma tática ótima. Vamos dar uma salva de coió pra Poliana? Babaca! Ah, eu hein, aceito. Ah, minha money house lá do São Gonçalo. Olha só... Tá, então tá. Tchau. Ai, bicha, acho que essa oscilação de temperatura, acho que acabei gripando, sabia? Você gripa, né, viado? Gripo, bi, direto. 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 Eu fico pensando assim, esses caras que jogam... Que jogam longboards, né? Skateboards. Skateboards. Esportes radicais de modo geral, né? Exatamente. Então, esses caras héteros, eles nunca gripam, né? Nunca. A gente quer bicha, a gente tem uma coisa que a gente gripa, né? É, direto. Você já reparou que tudo com bicha é pior, viado? É, viado. É. Você reparou, por exemplo, uma pessoa feia, ela só é feia. Agora, quando ela é bicha e feia, ela é horrorosa, entendeu? Tudo é pior. Entendi. Ai, eu concordo muito com o que você tá falando. Gente, quando eu te vi pela primeira vez, eu olhei e falei, quero ser amiga desse viado, viado. Ai, quando eu te olhei pela primeira vez, eu também quero ser amiga dessa bicha. Olha só, eu tive uma ideia. Vamos combinar uma coisa? O quê? Vamos ser viado pra sempre! Por favor! Muito viado! Eu sou viado! Muito viado! Ai, adorei! Eu adorei também. Sabe o que a gente pode fazer? Vamos transformar isso aqui num QG contra o preconceito. Decorar isso tudo aqui pra fazer um quartel gay. Adoro ser viado! Adoro ser viado! Somos viados! Estamos contratadas! Trabalhando, sendo viado! Muito bicha! O que a gente fala, viado? Entra alguém agora. Gente, eu fiquei tonto e nem entrou ninguém. Ai, adoro ser viado! Eu também sou muito bicha! Eu sei que essa viada tá contratada, caralho! Olá! Olá! Gente, quem é essa viada? Olá! Essa daqui é a Marli, a vizinha muambeira. Operou, Bia! Eu sei que vocês são alegres, mas o que me traz aqui hoje é um motivo um pouco triste. Ah, é? É uma causa humanitária. Ah, o que foi? Eu tenho aqui umas peças cuja renda vai ser revertida em prol da bicha solitária de Ubatuba. Ai, eu não sei nem de onde é o Ubatuba, mas olha, beijo pra você, tá, cocôzinha? Ah, eu queria também mandar um beijinho pra bichinha de Ubatuba. Beijo! Beijo, Ubatuba! É um caso muito triste, é um caso terrível, porque ela não é uma bicha assim, que nem vocês, bichonérrimas, né? Ela é... é uma bichinha mesmo, frágil, uma bicha cocôzinha, pá-pá-pá, covinho, sabe? Uma bichinha mesmo. Só covinha, né? Não conseguiu falar cocôzinha. Eu ia falar cocôzinha. É uma bichinha frágil, pá-pá-pá-pá-pá. Ai, caralho. Vai. Meu Deus. Eu não vou falar. Ela tá muito triste, porque ela parece que é a única bicha de toda Ubatuba. Ah... Tadinha. Tadinha, que barra. Se vocês olharem no Grindr, né, que é o Tinder gay, lá em Ubatuba só tem ela. É completamente solitária. Ah, que tadinha. Fiar. 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 Não tem como fazer com o Paulo Gustavo olhando pra minha cara. Fiar. 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 Nossa. Ela tá passando agora por um momento muito complicado, muito difícil, porque ela... Ela tá sem WhatsApp. Ai. Gente, que trajeta. Tadinha. É, mas vocês podem mudar essa história. Tá. Eu trouxe aqui, ó, peças únicas, que se a gente conseguir arrecadar os fundos... Aqué. Aqué, aqué, aqué. Eu quero ajudar a bichinha de Ubatuba. Ai, que merda. Se a gente conseguir vender essas últimas peças, a gente consegue comprar um smartphone novo pra essa bicha. Tá. Eu topo ajudar a bichinha. Eu também topo ajudar. Então a gente tem essa daqui, tá? Que é a dele. E a gente tem essa outra. Ai, eu quero essa aqui. Mais justinha. Eu quero essa. Amor, olha só. Ah. Eu não... Sem noção. Eu quero essa. Eu sou sem noção nenhuma do tamanho. Bota um braço. Olha aqui. Viado, essa é minha. Essa não cabe na senhora. A senhora é um tamanho muito maior. De repente, até por encomenda seria o caso da senhora. Marli, tira essa bicha daqui que eu vou dar na cara dela. Calma. Vai descer do salto agora, Fertinanda. Boa-se, sua hétera. Sua ridícula. Você malha academia. Seu bofe. Bota o rorróclute espelhado. Você usa bermudal de surfista. Ridícula. Michael, segura. Ai, eu tô quebrada. Michael, eu machuquei o bra... Eu perdi o labro. Eu coisei o braço. Michael, segura. Calma, gente. Michael, pelo amor de Deus. Eu sou pior. Eu não tenho nada a ver com isso. Dá licença, tá? Ai. Só que é uma casa de família, tá? É dos meus filhos. Aguardado. Fica aí, tá? Tá bom, meninos? Meninas? Gente, tá bom? Calma, tá? E aí, Fertinando, a gente briga, mas a gente se gosta, né, viado? É, a gente oscila, a gente oscila. Tá. Agora que vocês já fizeram as pazes, queria dividir uma parada com vocês aqui. Quer se abrir com a gente? Tá, a gente quer se abrir com você. Fala. Me ajuda. Assim, porque tem uma coisa assim que, um pouco entre aspas, eu quero muito ser. Que você quer ser, tá? Fala. E aí, eu quero isso, há muito tempo eu quero... Eu também quero, louco! Tá, assim, vê se vocês podem me ajudar, eu quero muito... Eu também, para! Ai, porra. Eu quero muito ser artista. Hã? Arrasou, artista. Tá, então tá, é assim que começa, tá? Tá. Tá. Mas vocês acharam que era o quê? Nada, nada. Se envolve, se envolve. Então, porque assim, a Jéssica, ela virou artista e tem muitos fãs. E eu queria ser também, vocês podem me ajudar? Podemos, claro. Fica à vontade, a gente vai te ajudar em tudo que você quiser. Vou mostrar um número aqui que eu premar. Mostra. Ih, tem um leque aqui no sofá. Ah, assim... Eu estou acreditando. Não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando nisso. Não estou acreditando. Não estou acreditando. com você, parabéns. Como é coisa do funk? Como que o funk tem uma poesia? Vocês acham que tem condições? Muita condição. Só que assim, na boa, vou te dar uma dica. O artista tem que se desnudar. Desnudar pra plateia. Tirar o pudor. O pudor total. Mais? Mas. Será tudo. Então vamos lá. Vai lá. Passando mal, gente. Tô passando mal. Para, para. Eu não consigo. Eu não consigo. Que porra é essa, Bairro? Eu não consigo. Deixadora. Bom dia, meus estentes. Eu tô com a saudade do meu meia, gente. Eu não tenho nem noção. Calou esse Miami, né? É muito calor. Chega o tá com a garganta seca. Doida pra molhar o bico. Jabulani, pega lá a cracudinha pra mim pra molhar o bico. Eu não trabalho aqui não, vovózona. tá? Ai, coitada. Que legal, né, gente? Achei super legal. Você já vem com o amplificador acoplado na guela, né? O que que é, Jabulani? Depois que cresceu, ficou barriguda, agora tá brincando com Barbie. Para. Para, Terezinha. Essa aqui é a Angel. Não ataca. Junto. Eu, hein? Angel. Essa aqui que é a Terezinha. Que eu falei pra você que quer investir alguma coisa que tá com grana aqui em Miami. Menina, nem falei com você direito. Tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Bicha falsa, hein? Ô, dona Rose, Sim. Você já falou pra ela do nosso empreendimento? Ah, o nosso... Nossa sala de eventos? Não, na verdade, eu ia lá, e agora é pra dar uma arejada na sala. Nós estamos pensando em fazer uma casa de shows, um empreendimento aqui. Ah, quando fala essa palavra de empreendimento, eu lembro de serol. Ah, eu lembro do quê? Pagode, churrasco. Eu lembro... Eu subi naquela ladeira do Será que eles homens o quê? Tudo sarrando em mim. Doida pra botar meu mexilhão pra jogo. Ela só faz churrasco maravilhoso. É pão de alho, é azim, é linguiça. Tem sempre alguém brigando, no final alguém pega santo. É maravilhoso. Você olha assim pra ela, você acha que ela é tosca, mas no fundo ela é uma pessoa bacana. É, lá no fundo, né? E você tá com esse laçarote aí, alguém tá te dando uns presentes pra quem, gente? Qual é o seu problema, Barbie? É, qual é o seu problema comigo? Eu tenho culpa de gostar de coisa boa. Eu gosto de Miami, eu gosto de Miami, mas eu gosto mesmo é do meu Meia. Eu amo o meu Meia. Vocês são do Meia? Sabo sim, sabo do Meia com muita honra, com muito orgulho, com muita amor. Tu é da onde? É, esqueci de te perguntar, você é de onde? Acabou que eu sou do Leblon, né? Ai, olhei pra você, vi logo que você era do Leblon. Você tem cara de Leblon? Eu tenho, menino. Eu vim toda fedendo a Leblon. Cheguei aqui, tive que tomar um banho. Sabe aquela novela, sabe Manoel Carlos, Helena? Inspirada em mim. Gente. É. Eu vou contar um negócio aqui dois minutos. Esse negócio aí dá dinheiro? Dá? Far pela? Far me rir? Dá um... O que dá dinheiro é dá, né? Dá, dá dinheiro, né? O dinheiro, ele vem quando dá. Assim, o dinheiro dá... Foi um trava-língua que me deram no texto hoje que eu tô topando falar, tá? Não, não, o que eu quero... Ela tá querendo dizer, ela tá querendo dizer que assim, tudo que brasileiro abre, dá dinheiro. Sabe? Brasileiro abre churrascaria, lota. O dinheiro brasileiro abre depilação, lota. Você se depila com silver tape? Com o que? Exato, silver tape. Fazer um negócio então. Vou. Vou. Vou botar dinheiro aí nesse... Ai, desculpa, é Rottweiler. Não, é só uma calção por causa de alguma necessidade. Tá? Quer pagar a segunda parcela? Jabulari. Dois minutos aqui é a reunião. Tá. Então, é aqui. Será que essa rosada aí, esse chiclete aí, não vai passar a perna na gente, não? Claro que não, Tereza. A gente fez escola com o Valdomiro Lacerda. Você acha que alguém consegue passar a perna na gente? Impossível. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, gente bonita. Bom dia pra você também, Ferdinando. Ai, garoto. Aliás, bom dia não, né? Good day. Não. Não, não dei ainda não, mas você fica super à vontade, fica muito ao seu critério. Sai voado. Já tem muita galinha pra chiscar nesse galinheiro aqui. Eu, hein? O garoto tem noiva. Ele não é solto na vida, não. Ele tem alguém por ele. E quem ele tiver que furar o olho dela, vai ser comigo. Terezinha, vamos lá fazer uma visita técnica no Angels Club, vamos? Ó, coloquei Angels em sua homenagem, miga. Não, não tem que ter nada. Vamos lá. Shhh. Tô indo lá, hein? Ó, eu tô de olho. Ó. Então não quer dizer que seu nome é Angels? É. Que em inglês significa... Angels, né? Angels. Angels é... Angel é Angel, né, lindo? Tinha certeza. Deixa eu te falar uma coisa. Prazer, eu sou Angel, trabalho de RP aqui em Miami, faço festa, tô lubrificada. Mas você fica muito à vontade. Você se vem fazer o quê aqui, além de me comer, caso você fique de bobeira mais tarde? Eu já tô adorando essa Miami. Mas, então, o problema é que eu tenho uma noiva e se ela pega, ela me mata, né? Eu não sou muito chegada a morrer, né? Então aí... E tem outra coisa também. Eu tô focado agora nessa coisa da carreira do ator internacional, né? Coisa que eu não tava conseguindo muito no meu próprio país. Então foi bom você falar isso, porque eu tava fazendo um laboratório aqui agora. É, de que exames? Não. Eu faço exame do toque, se você quiser. Isso é uma outra parte. Mas, na verdade, é mais, assim, um ator mesmo, né? Que eu tô procurando pra fazer um garçom. Eu faço. Eu? Eu? Eu sei fazer garçom. É? Fazer garçom é minha especialidade. É o quê? É um filme? É uma série chamada The Good Doctor. Mas isso não é de médico? Mas médico se alimenta em algum momento, né, amor? O quê? Você tá querendo me beijar? Cabeça? Não, você... Beija, Emiliano. Olha, eu tô quase querendo, mas é que você tá me parecendo... Você me parece familiar. Sai, menino. Apesar de não ser da minha família, né? Até porque, se você for da minha família, aí mesmo é que a gente não vai poder se beijar, né? A não ser que seja prima, né? Porque prima faz de tudo. Qual é o seu sobrenome? Eu não tenho sobrenome porque eu sou artista, então eu boto assim, é tipo... É só Angel, é tipo Madonna, Beyoncé, Martinalha, sabe? É uma coisa só. Você tá me parecendo uma pessoa que eu não sei se eu tô lembrando. Sai, menino. Você já foi careca? Ah, sai, garoto! Cheio filha! É cheiozinho! Sai, menino. Sai, menino. Sai, menino.